Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como cancelar sua assinatura do iCloud. Esse é um procedimento bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Antes do primeiro passo, é necessário que você faça um backup do seu iCloud antes de efetuar o passo a passo desse vídeo. Efetuado o backup, no primeiro passo nós vamos acessar os ajustes do iPhone. Em ajustes, vamos selecionar a primeira opção, onde está o nosso ID Apple. Nessa página, vamos selecionar o iCloud. Aqui vamos selecionar gerenciar armazenamento. Nessa página, selecione mudar de plano. Na parte de baixo dessa nova página, vamos até opções de downgrade. Para você cancelar sua assinatura, basta você selecionar o plano grátis. Quando você selecionar concluído, sua assinatura será cancelada e migrada para o plano gratuito. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo pessoal!